Música Música E aí, comigo, fui estudar, fui trabalhar, casei, graduei, me tocou a minha vida, deixei lá, debaixo daquele tapete lá, naquela sala que eu nem entrava mais. Olha, eu tive conhecimento dos caras, e eu identifiquei, quando eu identifiquei, e fiquei estudando os caras, aí eu fui na verdadeira C, e eu fiz o pessoal da C, e eu li a vida dos caras, 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 E aí